As mãos quentes utilizadas, a torreta, já começa o trabalho, vai machucando a rapaziada, sendo destruída agora, a FRZ, splitzinho, mercado interessante da Viking, Sadak com 10 de HP, tem uma situação complicada pra lidar, olha o Prozin, fazendo a primeira eliminação, o GTN garante a troca, derruba o Fra, na puxada ali, na base dos defensores, o FRZ, vai levar dele, o Sotecas garante, eliminação pra cima do Denaro, fica a situação, cai também o Prozin, sobra tudo nas mãos do Light, que é ele... O Alarmobo vai pegar essa informação, bola curva de um lado, bola curva do outro, o Prozin, consegue pegar, completamente, cega o Prozin, fantástico o trabalho dele, agressiva, o Sotecas faz a troca, o Light leva mais, cai mais um nas mãos, perigosas as mãos de Sotecas, Sassi, o menino é o Selaço, avançando o garagem, ele leva o Fra, Gabixis, no gatucho de tinta, Katiaplau pra cima do Sotecas, opa, tem algum item em promoção, hein, quatro jogadores do mercado, vem Sotecas, vem Sassi, vai pra cima, o Fra consegue levar um, é trocado na sequência, cai a defesa, E a equipe da Fikinzinha, piedosa, pra fazer essa entrada em direção ao ponto B, Denaro, ali pela base dos defensores, ele vai sair, não consegue a finalização, essa é a flecha do vida, hein, vem FRZ, cartucho de tinta do Gabixis, antecipação, ninguém entendeu nada, e vai tomar um balaço, Gabixis, na distância, Sassi, Fantástico, olha só o Denaro posicionado pra tentar surpreender, tá todo mundo machucado na equipe da Sharks, mas a coisa tá bonita, é um 4x2, TN pelas costas, será que vai imaginar essa possibilidade, o Fra, abertura do Prozinha, tá ali por cima do Sotecas, a puxada é boa, tava machucado de Frenzy, olha aí, o Geteco pra surpreender, ele consegue a eliminação, vem a flecha de choque magnífica do Sassi, o Prozinha fica machucado, é encontrado, Tem o cartucho de tinta, reposiciona o Light, cai pra dentro do ponto, flecha de choque do Sassi, utilizada, lá vai fogo, vamos ver, será que vai o estraga prazeres, utilizado o Light, consegue uma, é trocado na sequência, o Gabixis explode, o Sadak também, e aí fica uma situação fecha, então é luta para a equipe da Sharks, flecha reveladora pelas costas, vem o Sotecas, o Prozinha, tava ligado no Lanning, se na possibilidade vai ser do revelado, e tem Molotov, barreira do lado, ultimate foi utilizado, o Prozinha vai ser do revelado, precisa tomar cuidado, ele vai tentando escapar, conseguiu, cartucho de tinta do Gabixis, o FLZ, Poucazita que ele vem com tudo pra fazer a movimentação, mas o Gabixis ligado no lance, com uma possibilidade, leva o primeiro, leva também o segundo, intransponível, Gabixis, já recebe acesso a mais um cartucho de tinta, vem o confinamento agora, é do Sadak, pra cima dele, o Sotecas muito bem posicionado, pra levar o Gabixis, ele vai tentar surpreender, a paranoia utilizada, Light, fantástico, o Denaro é quem fica com a eliminação, foi revelado, foi pego o Denaro, pra balaça, olha o Sadak o que vai aprontando, Coloca ela ali por cima, pra dificultar o trabalho do Light, deve escutar essa torreta a qualquer momento, fica muito preocupado o Sadak, né, é uma situação complicada pra ele, vamos ver, será, o Light tava com 6 horas, teve que recarregar, posicionamento revelado, abriu, tem a torreta, duelando com ele, vai pra puxada, Aaaaaaah, maio, absurdo o que tá jogando essa Vikings, e o sétimo ponto, Spakão, Nicolino, é impressionante como a VKS tem esse poder de trazer rounds, que eles estão na extrema desvantagem, A curva de um lado com o outro, tentar achar uma informação, e olha aí, Gabixis, hein, avançando com o Denaro, e aí, ó, abriu ali o Fradi, dentro do ponto, Prozin, boa bola curva, ele vai avançar, pega o primeiro, e o Fra, leva o segundo, A flecha é fantástica, e o deles, mas cabe mais, hein, com certeza cabe mais, chegou o Reg, vem a ultimate utilizada aí pelo Gabixis, ele vai explodir com os Sutecas, Mas a primeira eliminação, coloca vantagem de novo pra equipe da Sharks aqui, o Gabixis, os paros do GTN, tem o Drone Coruja aí agora, pegar a informação, a Paranoia acaba ficando pra cima, É marcado, revelado o posicionamento ali do right, vem a ultimate, aí, se ficar, a bomba pega, se correr, a ult come, e aí, não tinha muito o que fazer, eliminado, opa, vai trocar no nano em chame ali, E o Geteco quase se complica, tá dentro do ponto, o Fra, ele pode surpreender, leva o primeiro jogador, vai tentando baliotar, olha o Fra, olha o que vai aprontando, Capitão Fra! Sensacional, ele leva 3, deixa o GTN sozinho com 14 de HP, Prozin, aqui, Sassi vem buscar jogo, ultimate, confinamento de um lado e do outro, o Sobas não tem, Abertura, Fra, consegue essa o GTN, faz uma eliminação importante, o Spike não foi pro chão, vai ficar baguncinha, legal, legal, olha o duelo, Prozin e FRZ, Ele sai cheio de ótimo pra fazer duas eliminações, mas aí, fica todo mundo, pega a abertura, Sutecas, fantástico, terceira dele no round, muita gente retida, é 2x1 pro Light, a ultimate não consegue a finalização, Passou, pulou, olha o que apronta o Light, ele tem a informação, Light, não é possível! Imaginação de que a equipe da VKS ganhou todo esse espaço, olha o Fra, aparece sem entender nada, ótima bola, E vai o FRZ, tá com ela, meu amigo, e aqui ele tá com muita, viu, o FRZ não para nunca, com esse Phoenix ele vai pra cima, Sutecas já tá na base, Olha só, Manto Sombrio, parece que a Vikings é quem tá no ataque, encurralando aqui, a equipe tá chato, se não tem o que fazer, Tem a flecha reveladora, excelente bola curva, consegue a eliminação, Prozin, derrubo dele, 4 pro FRZ que é eliminado, Manto Sombrio, pra cima do Sassi, que vai utilizar a flecha reveladora, ele quer porque quer, a flecha é destruída, sai de passagem, O KBX no cartucho de tinta, consegue a eliminação, o Prozin tá dentro do ponto, o Spike vai indo pro chão, Ótima bola curva aqui pra chegar, recua alguns jogadores da Vikings, e aí de repente a vantagem numérica e do ponto é da equipe da Sharks, vamos ver! Parmogô, Corrinha tá posicionada, recolhe aqui o Sadak, tá preocupado com as costas, faz alguns disparos por dentro do manto, Parece que a VK toda vai jogar por cima, o KBX pra fazer abertura, leva o primeiro, o segundo, tinta fazer a transferência, Não consegue mais o trabalho, tá feitando e leva três, o GTN faz a troca, pra punir, e o Sassi e o GTN demoraram um pouquinho, Pra realmente abrir esse pixel, pra pegar uma eliminação, e quando tem Phoenix do outro lado, meu amigo, Se você hesita, vem uma bola curva e você não tem o que fazer, que foi o que aconteceu, né? Os dois jogadores ficaram pulando no corredor da A, e aí, só teve tempo dos jogadores da Sharks fazerem a eliminação e entrarem muito rápido na A. No enxame, vai destruindo por aqui, vem a Ultimate, o estraga prazeres, pra cima do Sadak, consegue a eliminação da BX e o Prozin, Vai levar o Sassi antes da Ultimate acabar! Fazer essa recompra, tendo a opção de guardar um pouquinho mais de grana pros rounds que vão vir ainda. Pode virar, isso, olha só o Sassi, vai levar melhor, a paranoia ali, vem o Prozin, ele tenta segurar, consegue a eliminação impressionante. Tentando encontrar, ótimo, o Manto Sondrio resposta, o Sutecas na chegada do Gabix pra receber a visita. São 13 segundos, precisa colocar o Spike no chão, e olha o Prozin que apronta. O Spike chegou nas costas do Denaro, que faz a eliminação! Ele vai colocar esse Spike agora, e aí, sobra tudo nas mãos do Sadak, que tá apenas de guarda difícil. Vem pra buscar jogo, o Prozin, tão deixando o Manito sonhar. Ele puxa a Classic, são dois jogadores machucados, a Turreta não, a Turreta não! E o Light aparece! Os lados tem também o Alarmobô e a Turreta, né, pra marcar a entrada. Vou esperar, ver se é Superator aqui, que o Geteco vai conseguir uma eliminação. Por enquanto, ninguém se oferecendo pro confronto. Olha aí, tá puxo de tinta agora, Ultimate do Sassi, como ele é bom, viu? Como ele é bom com essa fúria do Caçador, é um absurdo! E o Prozin do outro lado também vai jogando uma partidaça! Ele leva o dele, a FRZ consegue fazer a troca, derruba o Denaro. É um 3x4, vantagem numérica é boa da VKS. E o HP também, todo favorável, mas o Prozin tenta chegar pra resolver a parada. Não consegue levar absolutamente ninguém, quase lhe causa um estrago absoluto. Segura, vai pra mais uma, cega o Sadak novamente, que trabalho fantástico! Mas o FRZ na mesma moeda, cheinho de ódio pra levar o dele! Sassi, garante uma eliminação também, e sobra tudo nas mãos do Capitão Frack, é eliminado! São três... Tendo pegar essa informação. Tem a Paranoia, pra cima do Sadak, ele tem que recuar, fica perdidão no lance. Eita, vai sendo destruída. Olha o GTN na Ultimate, o estraga prazeres, pra explodir com o Gabi X! E ele vai tentar puxar da Prozin, leva o dele! Olha só o disparo, a flecha de choque, pressionado, eliminado o Geteco! E aí vem o Sadak por cima, na região do céu, 17 segundos, a Sharks precisa jogar o Light, encontra a eliminação! Vai pro Spike no chão, o X, vem a Paranoia, pode ser excelente, vai pegar o primeiro jogador! O jogador deu a titubeada e o... Map point agora pro time da Sharks e o map point histórico, porque se vencer esse mapa, acaba com a invencibilidade do time da VKS. Cara, domina nessa Ascent, né? Então, Sharks não só vencer o mapa, mas como pode também fazer história. Vai lembrar que eu falei, né? Em relação aos Ultimate, o time da Sharks vai pra esse round aqui, com três Ultimate muito fortes. Tem a fúria do caçador, Saci tentando, ele vai encontrar um dos disparos por ali, mas olha onde já tá o Prozin. Na curta distância, pra cima do Sadak, só que a Sharks passou, o Frassi reposiciona, consegue levar dois jogadores ali, o Saci acaba caindo. O Denaro fica com essa, o Sutecas numa transferência, amigo! Fez o Pixcai na hora, a transferência! Mas o Light pelas costas, pra destruir, sobra tudo pro Getecas! O Sutecas tem o Homem, mas a gente sabe que de impacto, pra levar dois, três jogadores não é o melhor deles, até porque não dá. E mais uma bola curva, vai cegar os dois jogadores na curta distância. O Rize acaba tomando dano, tem que abrir a jaula por ali, o Sadak pra auxiliar o seu companheiro. Enquanto isso, a VKS já foi, amigo! Não quer nem saber de nada, já tava dentro do ponto C. Mas o Denaro, chegando pelas costas, faz a primeira eliminação. Light na aproximação, vai levar mais um o Denaro, o Light leva o dele. Três pro Saci agora, quatro pro Saci agora e ele vai buscar o Ace! Ace Sassi! O D-N fazendo alguns disparos por ali, o Drone Cruz já aparecia. Rapidamente, se possível avanço. Sadak, vai ser localizado por aqui, mas tava pronto pra troca o FRZ. Olha, Revem da VKS, amigão! Fra, avançando do Lodores, faz a eliminação, o GTN garante essa troca. Bela bala do GTN pra cima do Fra e aí vai ficar com o ponto A inteiramente dominado. A equipe da VKS pode colocar o Spike no chão. Aparece por aqui, o Light consegue levar melhor pra cima do Sutecas. O Sutecas fazia um costinha, né? Spike vai pro solo, o FRZ tá preparado caso apareça por aqui o Denaro. Ele vai ficar esperando a saída do GTN que colocava o Spike no chão. Demorando um pouquinho pra chegar ali. O Light, né, ele ficou parado, talvez não tava acreditando na rodada. Mas agora ele vem, o tempo começa a ficar escasso. Sadak jogando pela areia por aqui, o FRZ na curta distância. Vai pra flecha reveladora. Aumentação, o FRZ vai pegar o primeiro. É trocado na sequência pelo Light. A flecha não mostra, tem o fio no chão, o local revelado. Bela câmera do Sadak, vai pra cima o Light! Mais é o Sadak! Sabe que o FRZ tá por aqui, vai tabelar uma legal. O FRZ tem que se reposicionar, fica difícil pra ele. Explodiu ali no cartucho de tinta do GTN. Mas o Light na distância consegue fazer a troca. De repente a vantagem não é, mas olha o Sutecas. Olha o Sutecas pra levar o primeiro, pra levar também o segundo. Ele sacaneando aqui a equipe da Sharks com esse domínio, com esse flanco legal. Spike vai pro solo. E tem agora Denaro e Gabix pra tentar fazer o redomínio desse ponto sem. Vamos ver. Gabix aparecendo pela janela, Denaro. Se aproximando por aqui, a câmera do Sadak vem do ponto. E olha o Sassi, malandrinho que só ele. Pra pegar a rotação, pra pegar a movimentação. E pra pegar a eliminação pra cima do Denaro. Sobra então o Gabix. Tem a flecha reveladora. Pra cima do mesmo, Gabix. Encontrado. E aí a equipe da Vikings sai com tudo. Na caçada, os disparos varados. Dozelha, hein? Só que... Ui, quase que a segunda cai a tempo, mas não. Ele ficou machucadinho ali. Ele tem ultimate pra trabalhar. Gabix. Chegou com o drone pelos passos. O Jornac acaba vencendo. É destruído. O Sadak vem ultimate agora. O Sassi. Ele pega dois jogadores em uma ultimate só. Não consegue achar o segundo que ele encontrou. Nossa, porque tem tudo isso. Sadak na distância. Leva um. Cai na sequência. Belo trabalho do Fra. Mas tá difícil. 4x2. Elimina daço ali o... Paranóia interessante ali pelo Light. Vai segurar um pouco a entrada. Opa! Olha a curva ali. Acabou ficando reta. E vem o GTN. Ele não vai perceber o Fra. Que leva o primeiro. Leva também o segundo Fra. Sensacional o trabalho. Light se reposiciona. Flash não foi amiga. Ainda assim, o Light faz a eliminação. Sutecas gasta sua ultimate. Tem o Spike ali pra ele poder recuperar. Não tem nenhuma estrela posicionada nesse momento. Prozinho vai pra cima. Tá marcado o Sutecas. É o Sassi. Ele marota. Fica escondidinho. Atrás da caixa. O Denaro tá preocupado. Tá ligado com a possibilidade. Bela flecha reveladora. O Sassi é marcado. Mas o Sutecas leva o dele de repente. Tem round pra ficar. Esse não é possível. Eliminado o Denaro. E agora tudo. Tudo, tudo, tudo nas mãos do Gabinx. Ele vai buscar o duelo contra o Sassi. E encontra o meio. Rápido e rasteiro. E olha o Sutecas, amigão. Meu amigo Prozinho. Mandou a pedrada ali. No varado pra cima do Sutecas. Jaula ativada. Sadaque. Não gostou muito do outro lado. Leva o Light. Jaula ativada. Todo mundo revelado dentro do ponto dois jogadores. Fra e Denaro. Aciona ali. O Prozinho. E olha o GTN. Ganhando espaço. Pro ponto B. Pra fazer. O tal do Costinha, né? Vem FRZ liderando a tropa. Prozinho tá com a xerifona. Ele vai achar o varado. Não é possível, Prozinho. Não é possível. São três pra ele. E aí vai buscar essa quarta eliminação. Prozinho fantástico. lendário de outro pata mal que apronta o Prozinho. 49 de HP. O GTN tá sozinho. O jogante. Michael. GTN. Jordan. Consegue a primeira eliminação. Que agora vai ter o reflexo pra fazer a puxada. Toma a bala. Se reposiciona. O Prozinho tá forte. O Prozinho tá forte. Tá querendo muito. Ele sai. Ace. Ace do Pro. Vra pode se juntar aos seus companheiros. 4x4. Roundão honesto. Alguns disparos varados. Spike vai pro solo. Olha o Sutecas. Aproximando. Vra fica numa situação complicada. Pode ter o flanco. E aí tá todo mundo da equipe aqui da Vikings na janela. O Adenaro consegue essa primeira eliminação. Bom ultimate do Sutecas. O Sassi. Vai pra cima. O GTN. Leva o dele também. E aí sobra somente o Adenaro. Aqui. Vai pra cima. Disparo. O Sassi. Rajadão. Legal. Legal. Consegue a eliminação. Será que o Prozinho vai brilhar? Olha o timing. Mas o manto sombrio acaba punindo. Liga com a eliminação. O Sassi. Não é possível. Ele leva três jogadores. Trabalhou magnífico nessa Raven do Sassi até o presente momento. E o Light numa situação. O Denaro. Meu amigo Denaro não percebeu absolutamente nada. O Phil desculpa agora. Vai ser pego. Prozinho consegue a eliminação. O Sassi. Fantástico. O Sassi. Que coisa linda de te ver jogar. Tá bufado pelo Tecnócio Sassi. Fazendo chover aqui na Raven. Sadaque consegue a eliminação. Pra cima do Fra. Derruba mais um. E aí. Complica o trabalho do Light. De novo. Sozinho no universo. O FRZ vem com a bola curva. O Sutecas. Pegou em formação eu acho. Foi flagrado. Tem a bola curva ainda. Aí um. Cadê o amigo do Gabi X. Vai ter que partir no dash. Olha o FRZ. Chegando com a ultimate. Acaba sendo destruído ali pelo Gabi X. E o Geteco. Parte pra cima. Ele pula. Na carga explosiva. Leva o primeiro. O Sassi vai se aproximando. O Prozinho leva um. Cai o Gabi X. A ultimate do Denaro. Não consegue arrumar absolutamente nada. Boa. Flash do Prozinho. Mas no detalhe. Falta um tiquitinho. Pra fazer a eliminação. Agora sim. Ele finaliza. E olha o Sutecas. Onde tá lá. No ponto C. Vai colocando a estrelinha no chão. Levanta a smoke. E vem o Denaro. Vai chegar ali. Arco e fecha com um duelo armado. Amigão. Aí acaba se sabotando. Sutecas. Poucas ideias. Faz o abate. E aí vem o Sassi. Câmera. Vai pegar o posicionamento do Fra. Revelado. Marcado. Isolando os duelos. Ele tenta pegar o primeiro. Consegue. Ótima flecha do Chassi. Do Chassi não. Do Sassi. Chassi é outra coisa. Prozinho. Foi marcado. Foi encontrado. Vai ter que se reposicionar. Nossa. Isso. Ninguém entendeu nada. Prozinho. Não é possível. Não pode ser. Tem FRZ. Pra preparar a bola curta. Light na curta. Meu amigo. Deu uma umbrada no Light ali. Virou briga. Tadak. Faz eliminação. Devolve o Sutecas. Leva um. K na sequência. O Prozinho sempre ele. Fazendo o trabalho sujo. Modificação. Ultimate. Prozinho. Marcado. Revelado. E aí ele cai na sequência. Nas mãos do Sassi. Queria um cadáver. Conseguiu um cadáver. O FRA. Informação. Sabe. Do posicionamento dos jogadores. É um 3x2 vantajoso. Para a equipe da Vikings. Olha só o FRA. Está com ela também. Consegui. Aparecer. No timing. Está esperando. Olha só o Sadak. Consegue puxar a mira. Corrige a parada. Vai levar melhor para cima do Denaro. Informação do FRA. A última era a que estava lá pela Dumbledore. E agora que ele vai se aproximando. Bem exatamente pela base dos defensores. O FRA. O Phantom em mãos. O Phantom. Como ama o Tichinha 2. Olha aí. Consegue a primeira. E aí foi para cima. O GTN ativa a sua ultimate. A câmera. O FRA não consegue achar o Pixel. Fica esperando. Brincou. Bailou. O GTN não lança. Não arremessa. Agora sim. E aí o FRA tenta correr atrás do prejuízo. Mas o GTN se posicionar. E jogar agora todo mundo para o ponto A. E é deles. O ponto A é deles. E o Gabi X. Fazenda a primeira. O Sassique conseguiu um Ace. No pistol de número 1 aqui desse mapa. Eliminado logo cedo. Vou trocar um honestinho ali. O Prozinha. Acaba ficando com 40 de HP. Tem o Drone Coruja do Denaro. Entra no pano astral. O Sotecas moleque transcendeu. E vai colocar estrelas pelo mapa. Sensacional. O GTN. Boa. Paranóia agora. Tem que recuar a equipe da Vix. O tempo começa a ficar escasso. Eles vão ter que jogar. O GTN. Sadak. Vai na saída. Consegue. Completamente cego. O Gabi X eliminado. A flecha reveladora. O GTK. O FRZ. E a Frenzy. Vai cantando o Miracruzada. Setup maravilhoso. O Denaro Lite Lite. O Denaro Sotecas vai para cima. Que isso. Foi se tomar. Não provaria. Olha o Gabi X. Tentou acelerar o jogo ali para cima do FRZ. Ação. Prozinho. Leva um. Leva dois. Vai resolvendo a parada. O GTN faz mais uma. Faz essa boa troca. Mas o Denaro na sovada. Vai responder rápido. Só que o Saci. Aparece por dentro do manto sombrio. E o GTN. Leva o dele também. O X2 agora. Fra. Sozinho. No mundo. Para tentar lidar com essa. Não estava preparado. Para conseguir voltar nessa Raven. É difícil. Viu Nicolino. Pelo que a Sharks apresentou até aqui. Nem na primeira metade. Só com o Prozinho ali. Grandiu esses dois pontos. Realmente complicou. Geralmente quando você entra na B. Um jogador. E é o armadão aqui. De nenhum dos lados. O FRZ faz a primeira eliminação. Encaminhando. O que pode ser uma história linda nessa Raven. Para a equipe da VKS. Claro né. Para a equipe da Sharks não. GTN. Está junto aqui com o Saci. Com cartucho de tinta. Flecha de choque. A paranoia do Light é ótima. Mas o Saci ainda assim. Consegue lidar com o Gabi X. Vem a chegada. Do Light. Para tentar fazer a movimentação. Está procurando. O Saci escapa. Consegue aparecer. Leva essa. E aí. O Prozinho. O Prozinho tem que ser responsável. Para colocar a Spike no chão. No meio do caos. E a Sharks. Mesmo fazendo esse forçado. Ninguém colocou a Spike. Então o Fra. Teve que sair. Para chegar perto dela. O Saci elimina. 12 a 2. Que atropelo. Nesse mapa. Nicolino. Realmente VKS. Muito forte. E a Marota. Marota pelo mando sombrio. Sadaq. Vai ativando o seu setup. Tem pressão agora. Para cima do Prozinho. Consegue levar um jogador. Não pula mais. O FBRZ. Domingão. É dia de churras. Meu amigo. Ele leva dois jogadores. Com as mãos quentes. Spike vai para o chão. Se reposiciona por aqui. Carga explosiva. Para vazar. Não pegou a informação o Saci. Agora sim. Flagrado o denário. Vem a flecha de choque. Vai fazer sua flecha reveladora. Belo trabalho do Light. E aí deixaram o Saci para jogar o Clutch. Ele adora. Gosta muito. Está no 1x2. 5 balas. A situação complicada. Vai para o reload. Com o Light dentro do ponto. Olha o FBRZ. Esperando a movimentação do Sutecas. O Light leva também o Saci. O Spike vai indo para o chão de forma alguma. O Light não permite. GTE na agressiva. Consegue a terceira eliminação. O Light parte para cima. Cortando tudo. As barreiras. Ele vai entrando para dentro do ponto. Para surpreender. O Cabixis consegue lidar com essa. Saci leva melhor para cima dele. Vai tentando achar os disparos por dentro da barreira. Sadak vai colocar o Spike no chão. Vem a flecha de choque. Sutecas. Marcando as costas. O Sadak se reposiciona. Abre o Sutecas. Leva o Fra. Na tentativa de puxar do Denaro. No varadão o Denaro. Vai garantir a eliminação para cima do Sadak. E agora? É um 4x2. Round difícil. Drone Coruja utilizado. Light. Com 11 de HP. Estreifou. Legal. Ele sai o GTN. Fica com essa. Sobra tudo nas mãos do Denaro. Que está miado. 28. Está difícil. Spike no chão. Deve verdadeiramente ser o primeiro ponto da equipe da VKS. O Denaro vai tentar tirar uma arminha. O Saci não se complicou. Só que no portal o Denaro. A fúria do caçador sai. O pracaçada. Tem a flecha de choque. Denaro. Tentando fazer mais uma. Boa movida de cobra por ali. E o GTN. Para tentar. O ultimate. Ele puxou muito para baixo. Ela pega no caminhão. Vai acabar destruindo o ultimate do Sutecas agora. Movimentação. Tem barreira. Tem ultimate. Tem absolutamente tudo. Vai ser um round complicado. Olha só. Mais uma barreira. Meu amigo. Round magnífico na questão de habilidades utilizadas aqui pela equipe da Vikings. E a Charts vem para cima. Antecipando. Tentando. O veneninho. Dando aquela machucada. Light. Vai fazer o plano com o Sutecas. Abertura. FRZ. FRZ. Segura o dedo. Brilha. FRZ. É um monstro. Vai recuperar um orbezinho por aqui. Cartucho de tinta. Arremessado. Bate para cima. Fra. Encontrado. Sadak. A Chabala. Sutecas. Implacável ele. Sobe o GTN. Mas o Saci resolve a parada. E vai dominar esse ponto B com uma facilidade absurda. Desiste o Prozin. Desiste o Light. Tixinha. Tixinha. VKS começa a encontrar o seu ritmo. E vai chegar ao terceiro ponto. Round muito controlado. Importante para a economia da VKS. Todo mundo vivo. Né? Jogadores. Alguns jogadores no caso nem perderam ali o seu escudo. Agora o Saci foi buscar. Foi caçar. Mas Nico. A Chaxi me parou. Ó. O Saci pegou. O Sadak pegou mais um. O Prozin ainda está trocando. Mas a Chaxi me parecia meio desconecta. Sabe? Desconecta. Parecia que eles não sabiam. Que desconectava no caso. Parecia que eles não sabiam que tinha alguém chegando já pelo fundo. Foi muito rápido. Olha só, cara. Vikings. Sobra, hein? Nesses três também. Olha o denaro. Vai aparecer na tela do FRZ. Meu amigo, o FRZ. Ele está cortando. Ele está com muita mira. Que partida, que série. E vem jogando FRZ. E ele quer mais. Gastou ultimamente. Foi pra caçar do Fra. Tem a bola curva aqui. O Fra na hora de voltar complicou. Mas o Gabi X tem pedrada no Gabi X. A paranoia é boa. FRZ precisa ajudar seus companheiros. Não consegue a finalização. O Sadak chega. GTN. Consegue esse abate magnífico. O Gabi X na tentativa de achar bala. Não é eliminado. Vai machucando o Light. O que é isso, Light? Ele leva três jogadores. De repente. Complica. E aí, com 12 segundos, o GTN. Partiu. Vamos lá pelo portal. Ele vai conseguir colocar o Spike no chão. Trocou pra Spectre. Eu ficaria de Marshall, hein? O Marshall. Não gosto de dizer. Vem agora pra tentativa de redomínio. Os dois jogadores pelo portal. GTN. Tá posicionado na base dos defensores. Ele fez o plant do Spike aqui. Não está pra ele. Fica esperando o Geteco. Vai pra abertura com um. Segue a primeira eliminação. Já sabe o posicionamento do segundo. Cartucho de tinta. Utilizado. O Gabi X. Fasic explodiu. E o GTN. Faz o Glut. Não é desculpa. Não é desculpa. Não é desculpa. Cartucho de tinta. Lá vai fogo. O GTN. Encontrando o Gabi X. Ele faz a eliminação. E aí o Saci ia se complicar. Não consegue a finalização. O GTN do seu, meu amigo. Pela madruga de um strafe bala de outro mundo. O GTN. Tá fim de jogo, hein? Vem o FRZ pra levantar a barreira. Fica tentando strafe bala ali o Geteco. Zotecas na distância. Veneninho posicionado. Vai tentar fugir o Fra. Machucou. E aí agora o GTN. Vem buscar jogo. Ele vai agressivo. Light consegue dar cobertura pro seu companheiro. Mantém o Fra vivo. Armas na mão aqui da equipe da Shires. Quanto mais melhor. Mas olha o Saci lurkeando pra surpreender. Ele vai pegar o dois jogadores. Vem pra abertura. Aparece. Os dois alinham-se. As estrelas para o Saci. Um monstro. Numa leitura de jogada de outro planeta. Ele leva os dois. O Fra aparece. Finaliza o FRZ. Mas o Zotecas tá querendo só que o Fra com o Mirão. E aí o Sadak agora tem ultimate. Então ele pode vir pra cima. Mas quem vai é o próximo. E Kachabum. Pra cima de dois jogadores da equipe da Vikings. E o vacilou. Deixou passar. Não vai encontrar mais ninguém. E aí sim. Vai finalizar. Em simultâneo. Alinhada a eliminar. Dronando. Vai dronando também o Denaro. Saída. Os dois jogadores vão pegar o portal. O Saci tá amparado, protegido aqui. Ele vai tentar pelas costas. Informação. Coletada do primeiro ou do segundo. Quase ele lida bem com os dois. Mas é o FRZ. É sempre o FRZ. Olha o Sotecas, hein. Olha o Sotecas onde já tá. Pra destruir. Só que o Gabi-X conseguiu pegar essa eliminação. Importantíssima. E agora o Sadak vai utilizar sua ultimate. Pra colocar o Spike no chão. Vamos ver. Alguns disparos aqui. Fora no ulti. Pra fazer a cobertura. É, o utilizou o Spike fora da ultimate. Ele saiu da ultimate. Vai sair da ultimate. E a Shark está procurando, né. A Shark está procurando, ó. O HP deles machucadinho por aqui. A ultimate acabou. 11 de HP pro Gabi-X. Rapaz, situação não é boa pra ele não. Mas o Light. Vem pro clique. Tenta a bala. Cartucho de tinta. Já sabe do primeiro. Sadak. Tem toda a vantagem no duelo. Inclusive a vantagem de HP. Consegue a eliminação. O Light no manto sombrio. Utiliza a da ultimate. O GTN. Assustou. Vai tentar puxar a bala. Olha o Light pra buscar um clutch. Um X2 difícil. Tempo escasso. Ele clica de novo. Mas tá complicado. Leva o primeiro jogador. Sadak pra abertura. Pra mandar um balão. O GTN. Olha o Gabi-X. Na curta distância. Pega. O Sadak tava com o veneninho na mão. Ele faz a eliminação. Ganha o espaço. Pode colocar o Spike no chão. A equipe da... Charx que tem a DKS chegando pelas costas. Meu amigo. Passou a rasteira ali no Denaro. A chegada do Prozin. Vai tentando. Consegue a eliminação. GTN. Derrubado. É. Agora um 4 contra 2. 4 contra 1. Sobra tudo nas mãos do Sassi. Que vai sair na caçada. Não consegue. Finalizar o Gabi-X. 17 de HP pra ele. Sassi. Pum. É super. E os jogadores. Niko, mas pelo menos pontuam. No round começou um win pra eles. O Prozin elimina o Sadak. E aí o Sutecas no ato heróico. Ele realmente tinha que fazer alguma coisa. Pra pegar essa informação. Realmente se os jogadores estavam na região do banheiro. Se tinha algum jogador na A. Ele elimina o Denaro e vê. Que os jogadores estavam correndo pra B mesmo. A Charx ainda volta pra A. Mas os jogadores. O Sassi já tava muito close nas costas. Sassi vai se movimentar. Mas o Denaro tá no flanco. Pra surpreender. Será que o Sassi espera essa jogada? Foi flagrado por aqui. Ele vem buscar jogo. Leva melhor contra o Denaro. Mas o Fra rapidinho pra fazer a troca. 30 segundos e a equipe. A equipe da Charx foi um spike no chão. Light com a Mirona. Que bala pra cima do Sutecas. 3x2 agora. Vem Sadak na entrada na Ultimate. Ele acaba sendo eliminado. O Fra apareceu na tela do FRZ. Já não tem mais a sua Ultimate. Ele tá muito saudável. Ele pode buscar esse jogo. Gabi-X. Se reposiciona. Clique escondidinho dentro do Aladinho. O FRZ aproveita o tempo pra recarregar a sua arma. Nossa. Tá buscando alguns disparos por ali. Quase que ele encontrou. E a movimentação. Dá o clique. O clique é falso. Tenta aparecer por aqui o Gabi-X. Vai encontrar a qualquer momento. Vai. Filho do espacão. Vira então o time da Charx. Nicolino passa a frente. A VKS. Depois um round bagunçado. Parecia que a VKS ia arrancar mais armas. No final das contas o Saci. Ele até fez o Ultimate no lugar correto. O problema é que os jogadores da Charx já tinham fake. E no Gabi-X. Buscou jogo. Olha aí. GTN. Tá procurando. Ele não solta o Ultimate. Acaba caindo. Rastreadores ativados. O Sadak consegue um abate importante. A puxada do Light quase finaliza. Mas não o suficiente. Tem a bola curva. O FRZ fantástico. Mais o Fralida. Com absolutamente tudo. Leva dois jogadores. Destrói a Ultimate. Rotaciona. Vem em direção aqui ao ponto B. E vai colocar o Spike no chão. A descida. FRZ chega rápido. Para fazer a cobertura sobra tudo. Nas mãos do Denaro. Ele vai abrir. Para cima dos dois. Leva o primeiro. Cai na sequência. Vai colocar o Spike no chão. A Charx. Próximo. E aí. Gabi-X. Pelas costas vinha o FRZ. Mas o Gabi-X estava ligado na possibilidade. Faz a eliminação. Mira cruzada. Denaro. Próximo. Vai para a abertura. VKS. Um Sadak. Chegando. Ficou exposto. GTN. Leva o dele. É trocado. Pelo Fra. Boa eliminação do Fra. Recua para dentro do Aladim. Vem o Sadak. Machucado. Eliminado a transferência. O Saci consegue a eliminação. Mas o Light devolve. É um x2. Agora para o Sotecas. Ele não tem informação. Os dois jogadores estão para a região do banheiro. E o Light. Ativa ainda. E a equipe da Charx vai jogar para lá. Tem a flecha reveladora. Fora muita sabedoria do Denaro. Ele vai surpreender. Mas o FRZ dentro do ponto. Leva o menor para cima do Fra. Se reposiciona. Sotecas chegando pelas costas. Abate o Light. O Spike vai para o solo dentro do ponto. O Plant é importante. É um 2x4. Difícil. Cartucho de tinta. Não para o Plant. Estava lá dentro do Denaro. Leva o DL. Gabi X. Eliminado. Vai. Caí. São três. Três eliminações nas mãos do FRZ. E faz-se uma baita rodada para colocar o décimo. O décimo ponto da VKS no placar. Faz o rajadão para cima do Drone Coruja do Saci. Não existe. Vai utilizar o Ultimate. O Light enquanto isso. Tentava se reposicionar. Eliminado. Vem agora a tentativa de colocar o Spike no chão. Mas foi no lugar esperado. Sai da Ultimate. O Gabi X. Ele cai nas mãos do Saci. Encontrado. Finalizado o próximo. E a VKS vai crescendo. Denaro. 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 Precisa brilhar. Leva o DL. Não funcionou o abate dele por aqui. Vai tentar alguns disparos varados. Vem a flecha de choque para cima do Sutecas. Agressividade do Gabi X. Vai pegar recarregando. Consegue fazer a eliminação. Quer encaixar o Map Point. O GTN bem posicionado. Não finaliza absolutamente ninguém. Agora sim abre. Leva dois jogadores. Geteco. Vai utilizar a Ultimate. GTN. É o nome do... Acabar com o round. Então GTN é o nome desse round. Não vem fazendo talvez a melhor partida da defesa. Vem Flash. Vem Ultimate. Vai ligar os seus recursos. O Sadak. Mas ele vai ser pressionado. Pega de lado. Prozen fica com a eliminação. Olha só o FRZ. O que é a pronta. Ele derruba dois. E era na Ultimate. Round fantástico do fogão. Trabalho magnífico. O Drone Coruja não vai pegar essa informação. Que aí o FRZ vai ser presenteado com a chance de brilhar. FRZ implacável para colocar a VKS. Vem com a vida dele. 14 abates ali. Mas joga muito bem de Raze. 12x11. VKS a um pontinho. Nico de fazer o 2x1. Revelando a área. Um pontinho de vencer o seu mapa. Vem aí. Prozen. Para tentar ganhar espaço. Esco para a equipe da VKS. Para nós. Para o nosso cenário. Com certeza. Um momento gigantesco. Para todos os espectadores. Que estão nos acompanhando. Nos assistindo. Jogadores das outras equipes. Todo mundo que está curtindo. Vem a equipe da VKS. E o FRZ começa de onde? Parou. Sutecazinha. Caixa feijãozinho. Para cima do Light. Olha o que vai aprontando o FRZ. Ele não para. Ele não para. Ele quer esse MVP. Ele quer ser o MVP de tudo. E vão deixar nas mãos do Gabixi. Será que tem? De lado. Ufa. O Sarai. E levar o Cid 1 para o Masters. Olha o FRZ. Fica em maus lençóis. Explodiram com ele. De passagem. E o amigo Geteco. Deu uma chance. Deu um tempo. E agora sim. Ele leva melhor. Para cima do Light. Caiu o Prozen. A cabeçona do Dragão. Fica exposto. O Denaro não quer nem saber. Leva dois. Leva três. Denaro. Aparece o Sadak eliminado. Toma a rasteira. E é ponto. Vai encontrar. Vai fazer o rasgadão. Causa muito dano. O Drone Kuruju. Spike está sendo colocado no chão. O Sadak queria plantar ele por cima. Vinha o Bumba. Apitou. Olha a chegada do Prozen. Para surpreender. Leva o primeiro. Leva o segundo. Sensacional Prozen. Absurdo que joga Prozen. Sutecas pelas costas. No flanco. Despeca o Prozen. Vai para a abertura. Consegue levar o terceiro dele. Prozen. Prozen saliza um monstro revelado. Sutecas LAP. E olha o Geteco. Passando por cima. Vem Prozen. Para tentar surpreender. Para procurar. A ultimate agora utilizada. Vai para tentar frustrar essa jogada. Consegue. Explode. Como o Sadak. O Prozen faz a função. Leva dois jogadores. Light. Entrou no confinamento. Deu uma pichadinha ali. Para ficar bonito pelo menos. Gabi X. Vai colocar o Orbe de lentidão. A torreta. A pita. Revela o posicionamento dos jogadores. Sutecas. Para tentar encaixar a pedrada. Consegue essa. Vai flicaço. O Sutecas que é outra. Meu primo. O Sassi. Odeia o Sutecas. Treta na VKS. Ele consegue levar melhor para cima do Gabi X. E o ponto vai se encaminhando. É ponto. É ponto. O Sutecas. Vai tentando achar a bala. O Spike está no chão. Vem o confinamento agora. Não tem a fúria do Caçador Sassi. Precisa de alguma coisa. E o GTN. Acha a bala o Prozen na distância. Encaixa a pedrada. Vai ter que correr. Olha só. Cartucho de tinta. Posicionado. Geteco. Vai para a abertura. Leva. Três. GTN. Magnifico. E ele vai explodir. Dois. Brumas. E o GTN. Procurando. Passou. E ele vai explodir absolutamente tudo. A chegada pelas costas. Gabi X vai levar melhor contra o FRZ. Pega ele completamente desprevenido. Vem o drone. Movimentação aqui. Sadak. Coloca seus recursos. O dano enxame. Ele vem para abrir. Gabi X tem ultimate. A Gabi X pode ativar aqui. Já ativou. Traz o FRA de volta. Light. Denaro. Levam dois jogadores. Sobra tudo. Nas mãos do Sutecas. Que vinha. Pelas costas. Para fazer o flanco. Mas a V. Conseguiu marcar. Novamente o jogador ali. No fundo do ponto. Mas a passagem. FRZ. Vai para a abertura. O Prozen. Tem um ângulo interessante. Para trabalhar. O Denaro. Meu amigo. O Denaro. Sovou o amigo. Tem problema não. O Light. Gabi X resolvem a parada. Denaro. Para fazer a abertura. Para derrubar o FRZ. Denaro. Pulo. Aparição. Ali o Sutecas. Na rajada. Consegue levar melhor. Para cima do Light. Os disparos varados. Ele escapa. Vem para a segurança. Para o conforto. Dos braços de Sadak. O FRA fica esperando. Tem Gabi X. A abertura pode ser interessante. Está todo mundo machucado. Por aqui. O Sadak. Não é possível. Ele sabe muito. Como joga. Como é bom. Leva os dois jogadores. O Spike vai para o chão. O FRA aparece. Leva o primeiro. E o Sadak. Leva. Três. O Sadak. Ganhando espaço. Vai passar para dentro do ponto. Chega o Sadak para colocar esse Spike no chão. Está tranquilo. Está legal. O Orb de lentidão. Vai dar uma atrasada no recuo. Mas ele consegue. Faz o plant. Prozinho. Leva um. O Sadak acaba caindo. O GTN. Está um pouco longe. Vem a chegada. O Sutecas. Deu uma desesperada. Acaba fazendo o disparo ali. Precoce para cima do Gabi X. O teleporte. Efetuado. Foi para o outro lado. Ele acaba caindo. Nas mãos do FRA. O Spike. Está sendo desarmado. De forma bem tranquila. Bem sossegada. Pelo. Manto sombrio. Prato que é lado. O Sadak. Cansou. O Sadak. Cansou. Ele é agressiva. Só que a puxada aqui. Balança do Gabi X. Posicionamento revelado. Não é possível. Eliminado nas mãos do FRZ. Abertura. O FRZ leva mais um. De Frenzy. Ele é fantástico. Ele... O timing para colocar sua flecha. O Spike. Vai fazer abertura. Adenaro. Agora o Sassy. Tem a informação. Tem o posicionamento. Encontrado. A flecha de choque. Ela fica na porta. Ele já está esperando. Sassy. Ele sabe muito no clutch. Ele consegue a primeira eliminação. Ele já causa um dano na flecha de choque. Sassy. Sassy. Vem no nano enxame. Ultimate. Fúria do caçador. Sassy. Ele vai encontrar. Quase que ele pega o Gabi X. Ô Sassy. Precisa tomar cuidado. 30 de HP para ele. Prozin. Não gasta recursos. Vem a flecha de choque. Acaba chegando um pouco tarde. Sutecas. Sutecas, hein. Ele vai chegar para surpreender. Mas tem um alarmo bom ali, né. Ótimo teleporte, viu. Ótimo teleporte do Sutecas. Ele vai fazer a eliminação. Ele destrói o setup defensivo. E agora. Vimos cachorro frá. Na puxada. FRZ fantástico. Sobra tudo. Nas mãos do Denaro. A paranoia passa. Tá difícil. Tá complicado para o Denaro. Eliminado o Denaro. Sutecas. É difícil, mas a Sharks tem resiliência. A Sharks é guerreira. Tem o Prozin. Com expressão de Frenzy. Mas olha o FRZ. Na curta distância. Ele tenta escapar no dash. Foi pego no meio do... Se não tem o Drone Cruz. Vai ser destruído. Nossa, a paranoia. Aí ficou perdido. Meu amigo. Ninguém sabe onde está. É ritmo de festa. Olha o Sadak. Nação. Tá acima do Gabixins. Quero o Spike. Ele abre. Consegue levar mais um. Não entende nada. E o Light com 3 de HP. Vai ficar um duelo interessante. O Sutecas tá saudável. Tá bem. Tá armado. Precisa muito dessa. O Frá consegue se esconder. E aí ele vem pra cima. O Sutecas pra buscar jogo. Vai pra abertura. Frá-san. Tenta o spray. Tenta o rajadão. Eliminado é o Frá. A movimentação do Frá faz alguns disparos. Na distância. Olha só o GTN. Tá procurando. Consegue achar uma bala na distância. Pra cima do Denaro. E o Sassi pela Spunk. É fantástico. Meu amigo. É a Rinha. Sutecas. Eliminação linda. A GTN. Que puxada. E o Sutecas. Cartucho de tinta. Vem a movimentação do Prozinho. Ele passa com tudo. A ultimate efetuada. Consegue levar melhor pra cima do Sutecas. Boa eliminação. Vem a chegada. Tem posição aqui. Tem espaço na base dos defensores. Consegue quase impedir o Plant. E o GTN. Vai fazer um bom cartucho de tinta. Sadaque. Na movimentação. Conseguiu fazer a primeira. Olha só. Inupção das brumas. A boa paranoia utilizada. Mais uma inupção das brumas utilizada pelo FRZ. Tá todo mundo marcado. Tá todo mundo revelado. O Sassi. É impressionante o que joga o Sassi. O Light vai pra abertura. O Fra consegue. Consegue a puxada. Light. Fantástico. O FRZ na cobertura. Leva um. Geteco. Leva um outro. Vem pra ultimate. Vem pra resolver. Denaru. Faz a eliminação. Denaru. Do timing. Que avanço. O Sassi. Consegue recuar. Que coragem pra fazer a troca. Que coragem pra duelar. E aí o FRZ. Acaba não acertando. Foi um strafe sem querer do Gabi-X. Ele vai conseguir recuperar um armamento. Sadaque. Vem se aproximando. Fez a eliminação pra cima do Light. Orbe. Vai ser coletado por aqui. O Gabi-X. Ninguém abre. Ele vai trazer o companheiro de volta. Pode ser um pequizinho legal. GTN. Na abertura. FRZ leva um mais um. Gabi-X. Que mira absurda. Gabi-X. Três eliminações pra ele. Ainda traz um companheiro de volta. Lá vem o Bumba. Pra fazer barulhinho. Pra pintar o Spike. Começa a ser plantado o tempo. Fica escasso. Suuuu. Mates na mão dos jogadores da Sharks. Nicolino. Vamos ver se eles vão utilizar. Esse round forçado. Nossa senhora. E o Denaru. O Denaru. De Guardian. GTN. Tá chamando no duelinho. Precisa tomar cuidado. Vai fazer a abertura por aqui. O Geteco leva a melhor. Mas toma o flanco. Faltou cobertura. Faltou auxílio. FRZ. Vai ter que recuar. Precisa escapar com o dash. Aí. Tem o Sadak. Só que o Prozin já tá no ponto. Faz a eliminação. Round vai sendo maravilhoso. Olha o FRZ. O Prozin tá muito ligado no lance. E aí. Sobra tudo nas mãos do Sotecas. Round de dificílimo. 1x3. Pra ele. 45 de HP. Talvez. Oitavo ponto. 10x8. É no detalhe. Suacão. É no detalhe, Nico. Mas tem um... De olho aqui no que que é a equipe. Olha o Light, hein. Rapaz. Ele lutou. Ele comprometeu o ultimate, né. Ele vai ficar por lá. Ele não voltou. E aí dificultou o trabalho dele. Eliminado. Vem aí o estraga prazeres do Prozin. Tentando achar. Não vai conseguir levar ninguém. O Sassi faz a eliminação. Um leva outro. E o Sadak traz o dele também. Bom. O jogo é rápido. Dos dois lados. FRZ. Tem um ângulo interessante pra trabalhar. O Sadak vence um duelo de proporções importantíssimas. O Fra revelado. Marcado. Será que vai superar? O FRZ. Aparece. Nossa Senhora Fra. Que balaça do Fra-san. Vem ultimate. Vem confinamento. Não existe fogo denaro. Quer se livrar dessa. Prozin faz uma eliminação. O Sadak quase vence mais um duelo. A ultimate é destruída. Gabi-X. Se reposiciona. 3 contra 1. Esse aí ama, viu. Esse aí ama ganhar um clutch. O Fra vai ser o primeiro a aparecer. Na tela dele. Isolando os duelos. Vão abrir os dois jogadores pra cima. O Sassi não. Não é puxa. O Sassi joga demais. Se posiciona bem. Pega o primeiro abate. E a Sharks se desespera, né. A Sharks estavam os dois jogadores juntos. E a decisão foi dos dois iguais. Vão abrir juntos. Só que eles abriram muito. Num espaço muito pequeno. E o Sassi só teve questão, cara. De despertar. Quer deixar isso acontecer. Tem confinamento. O confinamento é falso. Mas vai ser pescado, Fra. Consegue a eliminação importante. O FRZ. A equipe da Vikings. Não caiu no Dibri. Sada que faz a eliminação. Menino enxame ativado. O Sutecas vai abrir. Leva o primeiro. Leva o segundo. É pra acabar. Calmar os de um. Eliminar os dois jogadores. Pausa tática agora da VKS. Porque, Nico. Imagina ter sido um round que todo mundo levanta. Grita. E nessa hora é bom você pausar pra conversar um pouco mais. Acalmar o ânimo. Deixar a adrenalina descer um pouquinho. Senão, você pode entregar um round aí. Que geralmente você não costuma entregar. Mete. E aí